Boa tarde, galerinha! Hoje estamos reunidos para mais uma aula, né? Hoje é aula de matemática. Mas antes da gente conversar qualquer coisa, eu queria saber como é que vocês estão, se vocês estão bem, se vocês estão lavando as mãozinhas direitinho, se vocês estão se cuidando, fiquem em casa, tá? Vamos fazer uma oração para agradecer a Deus por hoje? Juntar as mãozinhas, fechar os olhinhos. Deus, querido Deus, muito obrigada por mais um dia de vida. Abençoa a minha família, abençoa a minha casa, abençoa os meus amigos, abençoa a minha escola, aos meus professores e que passe tudo o mais rápido possível e que a gente esteja junto logo. Em nome de Jesus, amém! Vamos começar? Hoje o assunto é sobre sólidos geométricos. Então, ó, botem aí na página 2, no livro de matemática, tá certo? Aí tem várias crianças brincando. Brincando de bola, brincando de corda, brincando com o cubo mágico. E que sólidos geométricos estão nessas imagens? Vamos lá, a bola, lembra que sólidos geométricos? E a lata de lixo? E o chapéu que as crianças fizeram de papel? E esse cubo mágico? Pensem e depois vocês me dizem. Sólidos geométricos. Trocando ideias. E eu vou mostrar aqui no quadro pra vocês como é que faz um cubo, certo? Pra quem não sabe. Bom, vocês fazem um quadrado, fazem outro quadrado, um em cima do outro, e depois, ó, puxa as linhas, ó, ligando pra formar um cubo, certo? Do jeito que está ensinando aí no livro de vocês, tá bom? Ah, e também tem outras formas, tem outras formas geométricas. Formas geométricas. Que no caso é o cubo, o cilindro, a esfera, a pirâmide, o cone e o paralelopípedo. E eu trouxe algumas imagens pra ajudar vocês a associar as imagens, as formas geométricas, aos sólidos, na verdade. Esse daqui lembra, ó, é um potinho, mas lembra o quê? Lembra um cubo. Porque ele é um, tem todas as formas iguais, é um quadrado, certo? Esse daqui lembra um paralelopípedo, ou um bloco retangular. Essa bolinha que a gente brinca, às vezes, em casa, grande ou pequena, é uma esfera. Esse é um cofrinho, que a gente pode guardar o dinheirinho da gente, mas ele tem a forma de um cilindro. E esse daqui é um cone, certo? Com a base circular. Esse daqui, que a Tia vai explicar depois, é uma pirâmide, certo? Com a base quadrada. Vamos passar a página? Página 4. Vamos à atividade. Alguns brinquedos têm a forma de sólidos geométricos. Observe. Aí tem um cubo mágico, tem vários livros, tem um cone, tem um chapéu, tem um tambor e tem uma bola. Vocês vão observar qual é a forma geométrica, qual é o solo do geométrico, na verdade, que se assemelha e vai pintar os que estão abaixo, certo? Prestem atenção. Número 2. Contorna a imagem do objeto que não apresenta a forma de um cilindro. Aí tem um cesto, uma casquinha de sorvete e uma lata. Então, vocês vão observar qual é o que não é um cilindro. E o número 3. Encontre na sala de aula um objeto que apresenta a forma de um bloco retangular e desenha-se aqui. Como a gente não está na escola, vocês vão observar em casa. Que forma retangular eu tenho em casa? Observa toda a casa de vocês. Aí vocês vão desenhar aqui, tá certo? Página 5. Vira em um livro. Essa daqui. Alguns objetos também apresentam as formas de sólidos geométricos. Ligue cada objeto ao sólido com o qual se parece. Aqui, ó, tem vários objetos e aqui tem o sólido geométricos. Então, vocês vão associar de acordo com o que cada um parece, tá certo? Vamos passar a página. Página 6. Número 5. Pinte um retângulo que apresenta o nome do sólido geométrico de acordo com a cor de cada um. Então, aqui tem todos os sólidos geométricos. Então, vocês vão olhar o cubo é que cor. Aí pega o lápis de pintar. Todo mundo já pega o lápis de pintar nessa questão, pra poder fazer essa atividade. E vai pintar cada um. O cubo é que cor? Aí pinta o que é o cubo. O cilindro é que cor? Pinta a cor do cilindro. E assim com a esfera paralelada do epípedo, a pirâmide e o côndo, tá certo? Questão 6. Usando a letra cursiva, escreva o nome do sólido geométrico que se assemelha à forma de cada objeto representado a seguir. A lata de lixo lembra que sólido geométrico. Aí vocês vão escrever com a letra cursiva. E essa bola lembra qual sólido? E assim com os demais, certo? Questão 7. Observe a pilha de blocos representada a seguir. Letra A. Quantos blocos foram usados nessa pilha? Observe e conta bem direitinho. E a letra B. Cada um desses blocos apresenta a forma de qual sólido geométrico? Desses sólidos que a gente viu, qual que se assemelha mais? Certo? Vamos fechar a atenção. Passa a página para a página 7. Continuando ainda com a atividade de sala. Essa professora aqui trouxe vários objetos. Alguns são planos e outros não. Então, esses primeiros aqui de cima, eles têm a superfície plana. Que no caso é o cubo e o paralelepípedo e a pirâmide. Que no caso aqui é a caixa de leite, a caixa de sapato, creme dental, o cubo mágico, uma caixa de balinhas e um dado. E os de baixo são os que têm uma base arredondada. Que no caso é a esfera, o cone e o cilindro. Que está representado aí, ó. Pelo cofrinho, pelas bolinhas, pela lata e pelo chapéu. Certo? Vamos passar a página. Essa página 8 e a página 9 nós não iremos realizar. Certo? Então, passemos para a página 10. Tinha trouxe pra ajudar vocês a entenderem. Essa pirâmide aqui. Cada pontinho desse aqui, coloridinho, representa um vértice. Da forma que tinha botou aqui. Que no caso é uma pirâmide. Cada palitinho desse, representa uma aresta. E aqui são os lados, que é a face. E onde a tia tá com a mão embaixo é a base. Certo? Mas todos esses são os lados. Vamos contar quantos tem? Quantas vértices? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, a pirâmide tem cinco vértices. E arestas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito arestas. E faz uma, duas, três, quatro e cinco. Quatro são um triângulo. E a de baixo é um quadrado. Certo? Aí, ó. Tem que, tem, dizendo, mostrando aí no livro de vocês, que alguns tem a base plana. E outros tem a base arredondada, como a tia já tinha falado anteriormente. Certo? Que alguns rolam. Que é os que tem a base circular. O cone, ó. Rola com facilidade. Assim como o cilindro. Se vocês tiverem, façam a experiência em casa. Vai ser legal. E também vai botar um link no grupo sobre os sólidos geométricos. E também pra ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre eles. Certo? Página 11. É sobre a atividade. Um. Marcelo está brincando com algumas peças de montar. Essas peças de montar apresentam a forma de qual sólido geométrico. Então, vocês vão observar qual é o que ele está segurando e vai escrever o nome. A peça apresenta apenas superfícies planas ou tem superfícies arredondadas. Observam que ele está segurando e escreve. Faça um X na peça que mostra a posição em que ela vai rolar com facilidade. Letra B. Ele já está segurando outro sólido. Essa peça de montar apresenta a forma de qual sólido geométrico? Observam. A peça apresenta apenas superfícies planas ou tem superfícies arredondadas. Essa peça vai rolar com facilidade? Será que é uma pirâmide rola? Observam. Passem para a página 12. Letra C. Ele já está com outra imagem, Marcelo. Essa peça de montar apresenta a forma de qual sólido geométrico? A peça apresentada apresenta apenas superfícies planas ou tem superfícies arredondadas? Faça um X na peça que mostra a posição em que ela vai rolar com facilidade. Vocês observam e marcam o X. Questão 2. Que é sobre o que Tia tinha explicado sobre vértice, aresta e face. Complete a tabela com a quantidade de faces, vértices e arestas que cada sólido geométrico possui. No caso do cubo, tem quantas faces? Tem quantas arestas? Tem quantas faces? E a pirâmide? Tem quantas arestas? Tem quantas faces? Tem quantos vértices? Aí, ó, as faces desses sólidos são planas ou arredondadas. Lembra que arredondadas é aquelas que tem algum círculo. Ou é circular, como no caso a esfera. As páginas seguintes são as páginas pra casa. Que é da página 13 até a página 15. Certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar disponível no grupo. Espero que vocês tenham gostado da aula. E daqui a 40 minutos, o dia vai estar disponível no grupo. Pra tirar todas as dúvidas, de quem tiver dúvida. E pra colocar o link como eu já havia falado. Até amanhã!